Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Gente, o vídeo de hoje vai ser uma despedida, como é que eu posso dizer? Eu vou começar um regime, tá? Então, assim, vai ter o último dia sem regime e o primeiro dia com regime, beleza? Então, gente, eu fui me pesar, vou mostrar pra vocês, eu tô com 75,5, gente, eu gordei 3 quilos agora no fim de ano. E o meu peso ideal é 65, eu tô quase com 10 acima. Então, assim, a minha meta é ficar abaixo de 70 quilos, sabe? Eu vou focar agora, eu vou tentar conseguir. Então, com a ajuda de vocês, eu vou conseguir, porque eu vou ter que postar tudo que eu comer. Então, eu vou tentar fazer todos os dias a minha... postar o que eu tô comendo, fazer tipo um diário, tá? Da dieta. Eu comprei também um curso de dieta, eu vou deixar o link aqui embaixo, já mostrei pra vocês aí, eu comprando o curso. Minha amiga fez, disse que é maravilhoso, ele emagreceu bastante. Então, gente, é uma dieta de 21 dias, eu vou deixar aqui embaixo. 21 ou 17, uma coisa assim, tá? Eu não sei direito, porque recém eu comprei, tá? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, quem se interessar em comprar, tá? Pra fazer, porque ele tá em promoção, de R$39,90, tá por R$23,00. Tá? Então, vale a pena. Então, gente, vocês vão estar aí me acompanhando nessa dieta, me dando força aí, porque não é fácil. Não é fácil. Mas, vamos lá, eu preciso emagrecer, ok? Então, beijo, acompanha aí o vídeo agora. Eu já vou dar tchau também, porque eu não vou fazer a finalização do vídeo. Então, tá? Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, me siga lá no Instagram, gente. Me ajude lá no Instagram, porque eu quero crescer bastante lá. Lá a gente pode interagir, tem um direct, é muito mais fácil, tá? Então, eu espero vocês por lá. Então, tá, gente, vamos pro vídeo, então. Beijo. Bom, gente, eu vou começar fazendo, então. Minha panela já tá bem quente. Vou colocar um azeite. Vou ensinar pra vocês como é que eu faço a minha... Deixa eu baixar aqui, porque tá bem quente já. Ó, já botei minha cebola aqui e dois alhos. Já triturei aqui nesse triturador cortátil. Como é que eu faço a minha... Acho que é moranga o nome. Eu sempre confundo abóbora com moranga, mas é aquela da casca dura, sabe? Aquela... Então... Eu gosto que casou com... Com carne moída. E eu tenho meio quilo de carne moída. Mas eu não vou fazer tudo, tá? Porque o principal aqui nesse prato é a moranga. Agora eu vou fritar esse... Fizado. Crianças, o único jeito que elas gostam de comer aqui é assim. Fica uma delícia, gente. Fica uma delícia, gente. Fica uma delícia, gente. Fica uma delícia, gente. Vai dar uma esfogada aqui. Ficar aqui. Salsa e cebola desidratado, ó Vou botar açafrão, gente, porque eu sou apaixonada Gosto muito de usar o açafrão Ainda mais que a moranga é bem amarela, então não vai interferir muito na cor Extrato de tomate Vai dar uma corzinha, né? Um pouquinho de sal Como é que você faz a sua moranga? Eu sei que tem várias formas de fazer, mas aqui em casa a única maneira que a gente come e gosta é assim Ó, está toda ela picadinha, eu gosto de cortá-la em quadradinha, ó Aí coloco aqui Cheira muito bom E agora eu já perdi água Aí a gente completa com bastante água pra ela cozinhar nesse molho Ó, eu boto um dedo mais ou menos acima da abobrinha Um a dois dedos E agora eu tampo E deixo cozinhar Então vai ferver aqui E aí esse caldo vai secar E vai engrossar e vai ficar uma delícia Vocês vão ver o final Vou botar um pouquinho de cebola e alho aqui Vou botar um gostinho nesse arroz, né? O arroz eu gosto de fazer com banho, vocês viram, né? Fica melhor, mais saboroso A gente usa o arroz parborizado O ideal seria o integral, né? Mas o pessoal não gosta Então a gente profita pelo integral, pelo barborizado Já coloquei umas batatinhas ali na arroz pra fazer Enquanto isso Depois vai esquentar o restinho do feijão que eu tenho Até tem que fazer um feijão novo hoje Já tá no fim o meu feijão Não costumo ficar sem feijão Posso te dar uma pitadinha no arroz aí Pra selar o grão E a água fervida E a água fervida Vou botar o sal, né? Estava me esquecendo do sal E a água fervida E a água fervida E a água fervida Já tá quase no ponto, gente Vou deixar secar só mais um pouquinho E já vai estar pronto, tá? E é assim que fica, gente Olha A moranga com guisado Fiz um alvozinho chique ali, ó E umas batatinhas fritas Que ainda não estou de regime A partir de amanhã estarei Delícia Vamos almoçar agora, então Tchau Take me out to California Take me out to California I feel the day Is coming to an end And my eyes are drawn to southern skies And all the while I was trying to pretend The promised land was there Beyond the great divide But I'll be coming Coming home soon Yeah, I'll be coming Coming home soon So take me out to California Where the sun is always high Where the streets are paved with gold And no one ever gets old And no one ever gets old I'll be longing for that day To come and take me home California, California Here I come I've seen it all Upon the silver screen The happy faces and a sign Upon a hill The wine is flowing And the field's forever green And all your hopes and dreams Will always be fulfilled So I'll be coming Coming real soon Yeah, I'll be coming Coming real soon So take me out to California Where the sun is always high Where the streets are paved with gold And no one ever gets old And no one ever gets old I'll be longing for that day So you come and take me home California, California Here I come I'm running I'm running You're loading You're waiting for that day Ó gente, acabei de comprar então A dieta de 17 dias Vamos fazer Né? E quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá? Tá em promoção, gente. Essa dieta tá em promoção por R$23,00. É uma dieta de 17 dias. Então, corre pra aproveitar. Dá super certo, uma amiga minha fez. Emagreceu bastante. Então, agora eu tô entrando nessa aí também, pra ver se eu consigo perder os quilos aí que estão a mais. Ó, minha compra foi aprovada, então, bora fazer dieta. Tchau. 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 A Lara pediu pra passar na sorveteria, passei, ela comeu sorvete, eu venci a tentação, não comi sorvete. Comi o sorvete ou não? Não. Não? Não. A mãe conseguiu vencer a tentação? Sim. Sério, gente, não é fácil. Deu vontade, porque eu fiquei ali na esquina da sorveteria, depois numa loja de uma amiga minha. E olha, olha os cabelos da criatura que chegou da rua. O que eu tô fazendo agora? Agora é seis horas, sete horas, não é seis, sete horas eu vou fazer aqui tomar um café e tô fazendo uma crepioca. Sim, já tem receita aqui no canal da crepioca, depois eu vou deixar o link aqui em cima nos cards pra vocês, se quiserem olhar a receita. Tá, a luz tá bem ruim aqui. Tá, gente, então agora eu vou tomar um café com crepioca pra matar minha fome. Bora lá. Ó, nessa aqui o que eu fiz de diferente é que eu acrescentei banana, tá? Eu fiz um ovo, uma colher de sopa bem cheia de tapioca, uma banana e um pouquinho de farelo de aveia, tá? Vai ser essa minha, a receita da minha crepioca. Agora eu vou tomar um cafezinho, porque eu tô morrendo de fome. Eu vou tomar um café com crepioca, tá? Eu vou tomar um café com crepioca. Eu vou tomar um café com crepioca. Tchau, tchau. Gente, esse é o meu prato. Salada de tomate, pepino e cebola roxa. E carne. Vai ser isso que eu vou comer. Vai ser minha jantinha. Bora fazer regime, então. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. I guess that I was born beneath a very lucky star. E aí